O Rio Grande do Sul está mudando, mas precisamos continuar fazendo as transformações. Precisamos continuar semeando um novo futuro para o nosso Estado. Não tenhamos medo. A popularidade momentânea não produz mudança e não faz história. Tenhamos mais sensibilidade social. Isto sim, vamos tentar ouvir a alma silenciosa da sociedade. Especialmente daqueles que não têm voz, que não têm sindicato, que não têm carreira, não têm partido, não têm microfone, não têm estabilidade. Enfim, daqueles que não têm absolutamente ninguém por isso. Legenda Adriana Zanotto